Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira começando mais um episódio da série Lendas Paranormais No vídeo de hoje estamos de volta na lenda da mulher de branco Galera, a gente está com um objetivo aqui hoje, um plano para a gente tentar acabar com esse espírito de uma vez por todas Para quem vem acompanhando o canal aí, sabe que a gente fez a invocação do Arcanjo Gabriel E ele, com o poder dele, conseguiu meio que queimar uma pedra Fazendo com que essa pedra ficasse uma fonte de poder divino, muito forte Segundo o Emerson, essa pedra pode matar qualquer espírito maligno Então galera, a gente está com essa pedra, viemos aqui na lenda da mulher de branco O restante que ele vai estar contando para vocês aí Bom galera, o plano aqui hoje é o seguinte O Emerson, ele já está bem com sua mediunidade de novo Então ele está conseguindo sentir e ver alguns espíritos Então a gente vai passar a pedra para ele galera E se esse espírito daqui hoje se manifestar, ele vai usar a pedra contra ela E ver se consegue acabar com ela de uma vez por todas Se isso realmente der certo, a gente vai conseguir então galera Acabar com praticamente todas as entidades malignas que estão pagando aqui na terra Bom, então o vídeo é mais ou menos esse Se vocês não seguem a gente no Instagram, segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo galera Não esqueçam de deixar o like para a gente que nos ajuda muito Veja o like como uma moeda de troca A gente entrega o conteúdo para vocês e em troca vocês deixam o like no vídeo para a gente Se vocês também não são membro do canal galera Clique aqui no botão embaixo, seja membro E venha fazer parte dessa família Está saindo conteúdo exclusivo toda segunda e sexta-feira Bom, então é isso Sem mais enrolação, bora Para mais uma caçada Mano, de volta nessa lenda aqui mano Tomara que dessa vez dê certo mano Tomara que dessa vez dê certo Tem que dar mano, é uma das lendas mais perigosas aqui Complicado de se lidar Olha, isso aqui estava aqui sim já mano, desse jeito? Não Arrastou aqui, teve um arrastando aqui Bora, 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 vamos para lá Vamos descer direto para onde aconteceu as coisas da última vez lá Vamos Bora Tocou com a pedra aí né Tô, tô, tô Tocou a pedra na mão Galera, aí ó, essa é a pedra tocada pelo arcanjo Para quem não viu o vídeo, dê uma olhada lá Como é que você sente, Hermes, com essa pedra na mão? Como é que é a sensação? Ela é um poder que não tem como explicar não Não cara, é muito forte Muito forte né Muito forte Não tenho, não consigo explicar Você acha que depois que você tocou nelas Drenou um pouco de energia dela para você E você conseguiu voltar a sua mediunidade por conta disso? Voltou, voltou tudo Voltou totalmente Isso vai ajudar muito Pode ser que ajudou Pode ser que ela ajudou bastante É uma pedra muito forte velho Alguma coisa por enquanto, Yuri, nada Nada Bora Helena, você tá aqui? Ô Ô, 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 ô Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo O que é isso, velho? Tá vindo, tá vindo, né, mano Parou Você escutou? Você escutou isso? Escutou? Escutou, amor Vamos, 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 vamos Continuar Bora, bora, bora Não perdeu o foco não Vai, vai, bora, bora Bora Yuri Calma, calma Yuri 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 Mano, eu tô sem palavras Que que aconteceu Que que aconteceu, cara? Cara O que foi, mano? Para Fica aqui Fica aqui Fica aqui, Yuri Você não lembra? Aconteceu Ela tá com você de novo Por que que ela tá com eu, velho? Yuri, o espírito Falou através de você, mano Falou Isso não vai acabar Bem pra vocês Você não lembra? Que hora, velho? Agora Após o barulho O barulho acabou de ser agora, mano O que que é isso, Hermes? Tá protegido Não, 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 não Quer ir embora Quer ir embora Quer ir embora Vambora Olha o que aconteceu, Yuri Faz cinco minutos Que ele tá na lenda, velho Faz cinco minutos, velho Você ficou travado aqui Parado Falou pra ele Que hora que eu fiquei travado, velho Acabou de escutar o barulho aqui Não escutou? E aí, você travou Você travou, Yuri Você tava parado aqui O espírito falou através de você, mano Isso que você fez nele Vai ajudar um pouco? Vai, vai ajudar Vai ajudar Então vamos Bora É o seguinte Ela pegou o C, mano Então fica esperto Fica esperto só, mano O que é esse barulho aqui? Então, eu não sei Esse grito que teve aí Eu acho que ela Chamou a atenção Nossa Chamou E veio correndo E pegou o C Entrou no C, tá ligado? Possuiu o C Vamos, vamos, vamos Vamos, bora Vamos, bora Bora, bora Só toma cuidado Fica na frente Vai na frente, vai na frente Bora Que que é isso, mano? Muito estranho Muito estranho É sério Você não sentiu nada Diferente Não, velho Eu não escutou o barulho, pô Aí eu Escutou o barulho só, mano Não tem mais Foi a hora que ela pegou o C, mano Você nem percebeu O que aconteceu então depois? Não, você voltou ao normal, entendeu? Você voltou como se nada tivesse acontecido Eu acho que ela só Deu um recado através de você Que era pra gente não continuar E sair daqui, mano Vou continuar Tamo com a pedra É, tamo com a pedra, mano A gente tá com um poder maior com o dela Eu tenho certeza disso É Eu acho que é por isso que ela veio dar esse recado Pra assustar a gente, não é? Pra gente sair daqui É, porque aí o que acontece? Como ela tá com o Jair e o Eric aqui Ela acha que vai atacar nós de novo, entendeu? Uhum Mas você tá bem, né, Yuri? Mano, eu tô bem, mano Não tô bem, não Então vamos continuar Bora E ele tá Ah, o que eu fiz lá tá Vou ajudar bastante ele Tá Ó O ruim daqui é que não tem muita iluminação aqui, né É só esse bril, velho Helena O que você quis nos dizer com isso? Aparece? Aparece aí? Cadê você? Sentindo alguma coisa? Helena Ela tá Ela tá próxima Tá próxima? Tá Helena Tenta chamar o senhor Parece que desde o começo o vínculo é com você, né É, com você Vai Eu não tô entendendo ainda, velho Ô, Helena O que você quis dizer? Você me possuiu pra quê? Qual o motivo? Apareça, fala com a gente Nada Nada Vamos, Helena Apareça Vamos, espirito Estamos aqui Cuidado que nós estamos próximo da árvore É, foda Onde aconteceu as coisas, né Vamos chegar perto ali Nada, Yuri Nada Se você tem alguma coisa pra me contar Apareça agora Vamos, vamos continuar Vamos, vamos continuar Helena A gente tá aqui Vamos conversar Helena Pô, Lucas, pera, pera, pera O que que foi, velho? O que que foi? Ela passou pra lá Vocês viram? Não Ela passou pra lá Ela passou em sentido da árvore? Sentindo da árvore Você viu alguma coisa? Não, você viu? Não, não vi nada Ó, é ela, cara É ela, é ela É ela Vamos, vamos pra cima Deixa eu na frente Vamos pra cima, vamos pra cima Cuidado, Lucas Cuidado, hein Tá, tá Ela passou bem aí, ó Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Galera, mano, não tem nada... Vai, apareça agora, vamos? Quero ver se é boa mesmo, vamos? Vai, apareça. Me empurrou, me empurrou. Vamos, Espírito, aparece. O que você quer? Vem, apareça. Aparece, Espírito. Cadê você? Mano, do nada, do nada. Hermes, sai! Sai, velho! Ela tá mais atrás de você! Mano, ela tá mais atrás de você! Aonde? Aonde? Oi, Yuri! Calma, mano! Que barulho é esse? Que isso? Que isso? É ela, Hermes! É ela! É o meu irmão, irmão! Não, 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 não! E aí, Yuri, apê a droga! Ai! Ai! O que tá acontecendo, Yuri? Yuri! Ai! Yuri, sabe, mano? O que tá acontecendo com você, velho? O que foi isso, velho? O que não ouviu isso? Hermes, você ouviu esse grito? Ela já era. Mano, como? Como? Como aconteceu isso, velho? Eu rodei da pedra. Yuri, o que aconteceu com você, mano? O que aconteceu com você, velho? O que foi, Yuri? Nossa, velho! O que é isso, mano? Você tá bem, mano? O corpo dele brilhou, mano. Na hora que ele apontou a pedra, velho. Você viu? Ela acabou, acabou. Ela não foi pro inferno. O que aconteceu? Ela totalmente desmaterializada. Acabou. Acabou o que? Que é a resistência do espírito? Acabou. Acabou a resistência do espírito. Não vai ter mais nada. E não tô sentindo mais nada. Você não tá sentindo a presença de nada aqui? Nada, nada. Tá tudo calmo. Como? Como? Como, velho? Como? Essa pedra não vai durar muito tempo também. Cada vez que a gente usar, ela vai diminuir a força dela. Ah, é verdade. Vai ter que usar rápido. Vai ser rápido pra usar isso aí. Porque uma hora vai acabar o poder dela. Mas o poder que ele tem nas mãos, velho, isso aqui pode acabar com tudo, com tudo. Isso daí pode acabar com qualquer espírito maligno. Qualquer um. Olha o que ele fez com o menino de branco, velho. Ele apontou só a pedra em direção dela. É o espírito mais forte. Forte, muito forte. Oi? Mano, você precisa sentir, velho. É o que eu senti, cara, com essa pedra na mão. Você não sentiu nada ainda? Diferente, mano? Não, o dia que eu peguei lá, eu senti uma... Muito forte a energia. Eu sempre senti também. Mas desse jeito que aconteceu com você aí, mano, parece que... Ele brilhou, mano. Sabe por quê? Porque ela pegava ele. Pode ver que todas as lendas da mulher branca é ele. É ele. É ele. E ele que pegou a pedra, acabou com tudo. Limpou até ele. Você tá bem? Tô bem, velho. Tô bem, tô bem. Ô, louco, mano. Foi muita força. Muita, muita força. Ô, você colocou a mão pra frente, ela começou a pegar fogo aqui, velho. Ó, sumiu, sumiu. Ó, silêncio. Ó, ouve. Cadê os barulhos? Não tem. Mano, é o seguinte agora. A gente sabendo disso, a gente tem um poder gigante nas mãos. Tem. Mas a gente tem que aproveitar, usar certo, como você falou. Não vai durar pra sempre, né? Não vai durar pra sempre. Cada vez que vai ser usada, ela vai diminuindo o poder dela. Vai ter uma hora que ela não vai ter nada. Não vai ter poder. Não vai ter mais nada. Mano, muito forte. Muito forte. O anjo... O anjo do senhor, né, mano? O senhor, é... Olha isso aqui, mano. Entendeu? Ela tá quente, mano. Então, ela é... Meu corpo inteiro começou a tremer, tá ligado? Parece que meus pelos, tudo começou a arrepiar, mano. Uma coisa que eu nunca senti, velho. Mano, até eu senti que tava longe de você, velho. Mano, a única coisa que veio na minha cabeça foi a ponta pedra pra ela. E outra coisa... Foi só isso, velho. Pegou fogo. É um dos anjos mais poderosos que tem. Com certeza, com certeza. Dizem que o Miguel é a mão direita de Deus e o Gabriel a mão esquerda, mano. É. São praticamente os dois mais fortes ali, né? Os dois arcanjos. É. A gente já viu que ele é forte, mano. Tá bem? Leva a pedra, leva a pedra. Tá bem? Tá bem, tá bem. Meu, isso aqui tá quente, cara. Tá quente. Olha. Tá quente. Tá passando energia, cara. Tá passando energia, né? Tá passando energia. Mano, ó. O que a gente tem que fazer agora? Se concentrar, ir atrás da Cuca. Pra ver o negócio do gordinho, mano. A gente tem que salvar o Rafael. Como a gente falou. A gente tem pouco tempo. A gente tem que salvar o Rafael. Tamo com uma pedra que pode nos ajudar nesse processo aí. A Cuca mesmo já deu o recado pra gente. Né? A Borboleta veio falando com a gente lá, mano. Mandou o recado. Mano, só achar ela agora. É. É agora, mano. Não, não é agora nunca. Vamos focar nos gordinhos aí que já faz muito tempo, mano. Faz muito tempo. Vamos focar. Bora, vamos sair daqui. Missão cumprida, mano. Bora. Vamos embora. Vamos embora.